Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso momento da educação infantil. Eu sou a Amora Cris. Eu sou a Amora Thaís. E eu sou a Amora Sara. E juntas nós somos? As Amoras. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, especialmente nesse momento, que é sobre as famílias. Então, assim, existem famílias de todo jeito, de toda diversidade. E o que as une sempre é o amor. E este momento que nós estamos vivendo, a gente está sempre, assim, tendo a oportunidade de estar mais juntinho dos nossos entes queridos, né? E a gente precisa aproveitar isso também, né? O lado positivo dessa situação. Como é bom a gente estar perto daquela pessoa que a gente ama, né? E que nos ama também. Então, é muito importante a gente estar se cuidando. E as famílias não são só as humanas, né? A gente tem, assim, as famílias de animais, animais atláticos, animais terrestres. E a gente vai trazer hoje algumas variedades de animais, brincadeiras e músicas. E lembrando de música, como é que mesmo a nossa música? Ah, eu acho que eles vão se lembrar também. Uh, vamos lá? Vou contar a história da coleção O que é o que é? É um gato, mas poderia ser um pato. É um pato, mas poderia ser um... Sabe o que é, Minas? Será que o pessoal aí de casa sabe o que é? É um papagaio, é um papagaio, mas poderia ser um polvo. Isso aqui é um polvo, mas poderia ser... O que é, Cris? Um tucano. Um tucano, é um tucano, mas poderia ser um polvo. Poderia ser o que, Sara? Um papagaio. Um papagaio. Poderia ser um pato, e poderia ser, e é, um gato. Eu também tenho uma história parecida com essa. Porque, afinal de contas, é um caracol. Mas também poderia ser uma libélula, mas também poderia ser um... Um rato. Um rato do rabinho bem grande, mas também poderia ser uma... Cobra. Uma minhoca. Uma cobra ou uma minhoca. Só que também poderia ser... Um camaleão. Um camaleão. Que troca de cor e pode ficar com todas essas cores aqui. Mas, além do camaleão, também poderia ser uma cobra ou, quem sabe, um ratinho ou, talvez, uma libélula ou, quem sabe, um caracol. E é um caracol. Eu também trouxe uma história dessa. Agora, eu quero ver se você aí vai conseguir adivinhar o que é, tá bom? O nome é uma rã. Será que é uma rã? O que vocês acham? Hum... Poderia ser... Uma tartaruga. Mas essa tartaruga poderia ser o que mesmo? Hum... Uma sintopeia. Uma sintopeia. Mas poderia ser o que? Vamos ver quem adivinha. Hum... Um dinossauro. Um dinossauro. Será que só isso? Será que não pode ser outra coisa? Ah... Um jacaré, um crocodilo. Será que é um jacaré? Será que é um crocodilo? Mas poderia ser... Um dinossauro. Poderia ser... Uma lagarta. Uma sintopeia. Poderia ser... Uma tartaruga. Uma tartaruga. E também poderia ser... Uma rama. E essa é uma coleção, o que é, o que é, de Guidovan Gennet. Acho que é alemão, esse nome. Gente, sabe? Isso aí tudo me fez lembrar de uma outra história. Que o meu menino mesmo adora crocodilo, adora jacaré. E aí eu lembrei dessa história aqui, ó. Aí vem o crocodilo. Inspirado nela, eu vou contar uma história pra vocês. Era assim. Estava super calor, assim, na floresta. E o crocodilo levantou no mau humor e falou assim. Hum, hoje não estou para a festa. Tô querendo é comer. E saiu. Andando pela lagoa. Quando ele avistou de longe um macaco. E quando ele viu o macaco, ele foi pegar o macaco. Macaco, gente, vocês sabem. É esperto e falou. Nem ouse em mim comer, seu crocodilo. Se você triscar em mim, os seus dentes vão rachar. E você não vai poder procurar mais caça nenhuma. O crocodilo olhou e falou. Não, amigo. Só estava dando uma olhada mesmo aí. Pelo pão. E saiu. Saindo, saindo, saindo. Quando ele avistou. Duas. Lindas. E apetitosas. Adivinha? São pássaros. Ai. Flarunos. Viu lá aquela coisa linda, linda. E falou. Uau. É agora. Eu vou comer. E eu. Só que vocês sabem, né, gente. Que a ave é muito rápida. E quando ele chegou perto da ave. Elas voaram. E falaram. Nenhoze. E nos comer, seu jacaré. Sabe por quê? Por que nós somos assim, dessa cor linda e bonita? Porque somos feitas de algodão doce colorido. Só que é enjoativo. E dá uma super dor de barriga. O jacaré. O jacaré. O crocodilo parou. Pensou, pensou. E falou. É. Eu estou com fome, sim. Mas não. Não é muito, não. E a fome só vinha aumentando. E aí. Saindo de novo. Assim. Lá da lagoa. Ele avistou. Uma zebra. E falou. Agora. Minha oportunidade. E aí ele foi chegando perto do sol. Que a zebra também era esperta. E falou. Nenhoze, viu? Ei, me comer. Você é louco, ué? Você não tem juízo, não. Ué, o crocodilo pensou. Sem juízo? Por quê? É. Você não está vendo que eu sou feito de listras? E listras fazem um mal danado. Que conversa é essa, fiada? Vou logo te traçar. Então, tá. Eu vou deixar você me comer. Mas fique sabendo você. Que as linhas brancas são feitas de sal. E as pretas, sabe de quê? Pimenta. Pode me comer. Ai, o crocodilo pensou. Ai, melhor não. E aí ele já estava voltando assim para a lagoa. Quando ele avistou um elefante. E falou. Agora sim. Pensa. Pensa o tamanho do elefante. Agora sim é só alcanhar. Quando ele chegou pertinho, o elefante veio. Tô atômico e falou. Você enlouqueceu, foi, crocodilo. Só pode. Olha o meu tamanho. Já pensou? Você sabe que os meus olhos, meus ossos são rígidos. E se você me comer, já era. Não vai sobrar nadinha de você. Nessa hora, gente, o crocodilo, que era aquele animal, peçonhento, todo mundo olhava, com aquela cara feia, não sei o quê. Falou lá, boa, eu quero a minha mãe. Porque ele estava com fome, gente, não conseguia comer nada. Gente, sabe assim, foi até engraçado ver, sabe? Assim, o crocodilo chorando, parecendo um menino mimado. Mas, adivinha, os bichos da floresta pegou e falou, ficaram assim, convandecidos com ele. E sabe o que eles fizeram? O macaco, com toda a sua esperteza, foi lá e levou a banana para ele se alimentar. Olha, a zebra ofereceu a grama para ele se alimentar. Até os florentinos prepararam, sabe o quê? Um lindo presente para ele ficar, assim, mais feliz e o mais bacana. O elefante vindo aquilo tudo, pegou lá na lagoa, pegou o ar e jogou a água em todos os animais, refrescando. E aí, virou uma grande festa. É, uma festa tremenda. E, lembrando em festa, a gente lembra de música, não é, Cris? Mas eu vou te dizer, isso que é família também, né? Uns cuidando dos outros. E eu me lembrei, foi de uma brincadeira. Sério? Com muitos desses animais. E aí, vai ser assim, eu vou chamar você que está aí em casa para aprender a brincadeira com a gente, tá bom? Ela é muito simples. Antes da gente levantar, eu vou ensinar os gestos, tá? A gente vai ter os gestos do crocodilo. Vai ser assim, ó. Crocodilo, tá bom? Depois dele, vai vir o orangotango. É assim, ó. Orangotango. Depois a gente vai ter as duas serpentinhas. O movimento é esse, ó. Uh! Duas serpentinhas. Depois, a gente vai ter a águia. A águia voa. Então, batendo as asas. Depois a gente vai ter o gatinho. É aqui, ó. Depois a gente vai ter o ratinho. É aqui. Depois a gente vai ter o elefante, que é esse movimento da tromba. E, por fim, a gente vai ter o movimento do capelém. Vocês sabem quem é o capelém? Ixi, eu não. Não sabem? Não, nunca ouvi falar. Nem eu. Sabe o que acontece? É porque tem aquela história daquela arca que todos os animais foram colocados dentro, num casal de cada espécie. Pois é, esqueceram de colocar o capelém. Então, nem vocês conhecem, nem eu. Então, cada um vai criar o seu capelém. Tá certo? Da forma que você imaginar. Coloca a imaginação aí para funcionar. Vamos ficar em pé, então? Bora lá? Tem uma musiquinha, hein? Vamos fazendo junto com a gente. Um, dois e... Lá vem o crocodilo, o orango tango, as duas serpentinhas, a águia real. O gato, o rato, o elefante, não faltou ninguém. Só não vieram um dos capelém. Só não vieram um dos capelém. De novo! Lá vem o crocodilo, o orango tango, as duas serpentinhas, a águia real. O gato, o rato, o elefante, não faltou ninguém. Só não vieram um dos capelém. Só não vieram um dos capelém. De novo! Lá vem o crocodilo, o orango tango, as duas serpentinhas, a águia real. O gato, o rato, o elefante, não faltou ninguém. Só não vieram um dos capelém. Só não vieram um dos capelém. Seguinte, eles não vão para o lugar nenhum. Como é o capelém de vocês aí em casa? Se alguém fizer, depois a gente quer ver o vídeo, hein? Agora eu acho que está na hora da gente terminar. Vamos! E se despedir? E se despedir. Ufa! A nossa música, vamos cantar. Vamos cantar, vamos rebrincarmos. Isso! As amoras vieram aqui, cantaram e brincaram com vocês. Amoras, amorzinho, amores amorarão, até a próxima vez. Tchau, 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 tchau!